E olha, hoje foi dia de comemoração. A primeira instância da Justiça Militar completou 100 anos de história. O aniversário foi celebrado hoje no DF. 100 anos de história. A primeira instância da Justiça Militar chegou ao centenário e a data foi celebrada em Brasília. O evento teve a presença de diversas autoridades. A Justiça Militar da União, ela integra o sistema de justiça do país. Ela está inserida no Poder Judiciário desde 1934. O Superior Tribunal Militar foi criado em 1808 e desde então funciona ininterruptamente há 213 anos. Foram entregues medalhas comemorativas pela data a autoridades que ajudaram a construir essa história e contribuíram com a Justiça Militar. Os agraciados, na verdade, vieram por um motivo. Eles fazem parte da nossa história. Eles fizeram, vou dizer assim, foram importantes para a manutenção da Justiça Militar da União e serão importantes para que nós possamos fazer mais 100 anos daqui a um tempo. Também foi lançado um livro para comemorar o centenário. A primeira instância tem 38 juízes federais da Justiça Militar que trabalham em 12 unidades regionais. Existem ainda 19 auditorias espalhadas por todo o país.